Quem tem certeza da vitória, levanta a mão! Hoje é dia de festa! Pessoal dali também! Bate o palma, senhor! Eu quero cantar, eu quero adorar Eu quero louvar Quem sofreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Ele é meu salvador, ele é a minha beleza É incomparável, meu pena, meu amor Quem morreu por mim, quem não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Venha comigo se alegrar Deixando a tristeza falar É hora de lutar, é hora de viver É hora de se realizar Se você quiser, ele perdoa Também cura e põe você numa boa Se você quiser, ele o batiza Com o Espírito e fogo, o rei ali Eu quero cantar, eu quero adorar Eu quero louvar Quem sofreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Vamos lá, tira o pé do chão Esse povo é o povo de Maceió É o povo mais alegre do Brasil Quem tem certeza da vitória diga Glória! Eu quero cantar, eu quero adorar Eu quero louvar Quem sofreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Ele é meu salvador, ele é a minha beleza É incomparável, meu pecado, meu amor Quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Ele é meu salvador, ele é a minha beleza Só venha comigo se alegrar Deixando a tristeza pra lá É hora de mudar É hora de viver É hora de se realizar Se você quiser, ele perdoa Se você quiser, ele me perdoa Quem morreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Tira o pé do chão Eu quero cantar, eu quero adorar Eu quero louvar Quem morreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Ele é meu salvador, ele é a minha beleza É incomparável, meu verdadeiro amor Quem morreu por mim e não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Eu quero cantar, eu quero adorar Eu quero louvar Quem morreu por mim, quem morreu por mim E não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Ele é meu salvador, ele é a minha beleza É incomparável, meu verdadeiro amor Quem morreu por mim e não se reconhou Ele é meu tudo e o meu senhor Aleluia! Glória a Deus!